Fala pessoal, boa noite para todo mundo aí, começando mais uma live, né? Seu amigo Jair aqui para bater um papo, vou fazer uns testes aqui hoje, até eu mudei na nossa lente ali, para ficar mais olho no olho. E eu vou estar testando a nossa live. A gente começa a nossa live aberta aqui no YouTube, nosso canal do YouTube, JJ Porcelanato, no nosso Instagram e no nosso Facebook. A gente vai bater um papo hoje sobre dúvida dos seus clientes. Quais as maiores dúvidas que seus clientes têm quando entram em contato? O pessoal aí que já está com o cliente. Agora eu estou aqui com o meu celularzinho na mão, consigo ver as perguntas do chat do Instagram, caso o pessoal do Instagram vá fazer perguntas. E eu vou responder as perguntas hoje também. Quem fizer nos nossos grupos de WhatsApp vai estar respondendo aqui. Até o pessoal resolver fazer suas perguntas lá, a gente vai estar aqui batendo aquele papo com vocês. Já mandando o nosso boa tarde, né? Hoje a gente começou bem mais cedo e a galera está aí ligada com a gente. David Jesus, boa noite. Será que ano que vem o material da construção vai abaixar? Eu aposto que não. Eu já vou chutar, né? Isso aqui é assim. Aumentou uma vez, meu amigo? É sempre para frente. Eu acho meio difícil. Não sei. Tomara que eu esteja errado, né? Fala, Genésio. Muito boa noite. Como é que você está? Já fincou o dedo no like aí? Vocês podem chegar fincando o dedo no like aí. Vamos lá. Hoje eu quero a interação desse pessoal. Bater um papo aqui. Já vou lembrar. Amanhã tem uma super live. A live de amanhã vai ser uma live mais para o pessoal que quer aprender realmente a montar o seu negócio. A entender um pouco de gestão. A gente vai bater um papo com o pessoal da UP. O Fernando Maisabal, da F3Cort. A gente vai falar bastante sobre fluxo de caixa, administração, como administrar seu negócio, transformar sua porcelanataria de garagem numa porcelanataria empresa, reconhecida como empresa. Como que você vai administrar a sua vida financeira e fazer o seu negócio funcionar. Esse pessoal tem bagagem demais sobre esse tema, né? E vale muito a pena estar acompanhando. Finalzinho dessa live aqui, terminando essa live aqui, eu já vou liberar o... Eu não vou falar que é o último vídeo da nossa série. Eu já tinha colocado ele como programado ali. Ele ia começar daqui 30 minutos. Eu fui lá e parei. A gente vai fazer uma live primeiro. Terminando a live, eu já vou soltar aqui no chat do YouTube o link para vocês assistirem o penúltimo vídeo da nossa instalação, da nossa ilha que eu estou fazendo. Não vou falar que é o último porque eu não consegui terminar. Eu ia terminar hoje, mas hoje tinha um eletricista lá para trabalhar lá na obra e eu fui fazer outras instalações. A gente tem pergunta lá no nosso grupo de WhatsApp, nosso amigo Raul Mário. A maior dúvida dos meus clientes é resistência, resistente a uma bancada de porcelanato? Nosso amigo Raul Mário, lá do nosso grupo de assessoria. Cara, os clientes sempre realmente perguntam por ter aquele comparativo que é um material fino, se vai aguentar ou não. Uma das coisas que eu mais falo para o cliente, porcelanato é feito para trabalhar no chão. É um material industrializado, foi feito sobre alta pressão e altas calorias. Temos porcelanatos mais frágeis. Essa ilha que eu estou fazendo, por exemplo, já é com um porcelanato de lâmina de 5 milímetros. Então, é um porcelanato bem fino. Deixa eu fechar o WhatsApp aqui no computador, porque senão ela vai viver com o cleque-cleque aqui. Então, ele é um porcelanato muito fininho. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer dobra. Eu já fiz alguns vídeos no canal mostrando sobre resistência. O que o cliente tem que ter é a consciência de saber que é um material diferente. Ele tem alto brilho e por ele ter alto brilho, Se você for exagerar no seu uso, como que eu vou falar assim? Ah, vou trabalhar trem de metal, vou ficar dando pancada. Com certeza você vai causar desgaste nessa peça, ranhuras, que vão ser perceptíveis mais fácil. É igual o carro. Tem gente que tem um carro do ano que está todo estourado. E tem gente que tem um carro de 5, 10 anos aí que está inteiro. É uma questão de zelo. Se você for usar para o uso doméstico, acabou, meu amigo. Não tem jeito de falar que isso não aguenta. Essa ilha que eu estou fazendo, quem vai acompanhar o vídeo, dá uma olhada no vídeo que eu vou soltar depois dessa live. Terminando essa live, eu vou postar até aqui o link nos nossos grupos de WhatsApp. E vou soltar o link aqui no nosso chat do YouTube. O penúltimo vídeo da nossa série. A gente faz tanto estrutura metálica para estar fazendo o corpo esquelético de uma bancada. Algumas pessoas fazem partes de alvenaria. Outras vão fazer uma colagem dupla com ardósia. Neste caso, eu fiz com estrutura metálica e dobra de piso com piso. Então, um piso de 5 milímetros passou a ter mais ou menos lá 1,5 centímetro, quase 1,8 centímetro. Contando a argamassa e a dobra de piso de 1 centímetro. Então, resistente é sim, mas vai a questão do uso. Se você só falar para o cliente, não, é indestrutível, o cliente quer chegar lá, quer abrir uma banda de vaca em cima de uma bancada de porcelanato. Você está comprando um produto caro, não é barato, então você precisa zelar do seu produto, tá? Mas é super resistente sim. Valeu, Raul Mário. Obrigado pela pergunta, cara. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui no nosso chat do YouTube. Alfredo, boa noite. Zalman, boa noite. Léon César, lá do nosso grupo também. Vanildo, Genésio, Silvano. David, eu quero fazer uma mesa de concreto e revestir em porcelanato. Só que tenho medo... Deixa eu esperar essa moto passar aqui. Só tenho medo de pôr panela quente em cima. Será que fica ruim ou estoura? Olha, é outra questão. Só para você ver. Quando você tem bancadas de mármore ou granito, você coloca panela quente, metal, com panela quente em cima da bancada de mármore ou granito? Não coloca. Se você está colocando, você já está fazendo uma coisa errada. A gente, quando vai colocar em uma mesa ou em uma bancada, não tem aqueles acessórios de madeira lá que dobra e fica tudo bonitinho? Para você colocar a sua panela direto em cima daquilo ali, é assim que você coloca. É uma questão de uso. Para que, meu Deus, você vai pegar uma panela de metal quente e colocar direto em cima da bancada? Não existe. Isso aí não existe. Agora, se você pega a sua panela, põe em travessas lá de louça, que seja, vai colocar, com certeza a questão da caloria não vai danificar a sua bancada de forma nenhuma. Você tem que tomar cuidado com o quê? A questão do atrito. O pessoal faz uns comparativos. Se eu pegar uma panela de pressão, eu já li isso. Nem fiz questão de responder, porque eu não vou responder um tipo de pergunta disso em comentário. Agora, aqui nas lives, se eles quiserem me perguntar, eu vou responder. Se eu pegar uma panela de pressão, encher de água, coloco ela 30 cm em cima da bancada e soltar, o porcelanato aguenta? Me fala, para que você vai fazer isso? Você tem que tomar cuidado com as suas bancadas, pessoal. Se você vai fazer uma bancada de porcelanato, ou se é de mármore mesmo, você não vai fazer um tipo de coisa dessa. Você vai cortar a carne? Eu fiz um vídeo, vou postar um link para vocês aqui agora, onde eu amassei um bife usando uma bigorna feita de trilho de trem em cima de uma peça de porcelanato. Mas o que eu fiz? Eu protegi a peça de porcelanato para não acertar o metal direto na peça. Isso aí não é uma bancada de oficina, não. Isso é uma bancada de uso doméstico que você tem que tratar ela com carinho. Eu tenho bancadas que eu fiz há mais de 4 anos, que você vai na casa do cliente e está do mesmo jeito. Eu tenho meus expositores aqui, que eu judio deles, eu coloco no sol, eu carrego para dentro. Está do mesmo jeito. Só que se eu der pancada direto na peça, eu estou pedindo para danificar ela. Se o cliente vai fazer isso porque ele acha que ele está pagando e ela tem que aguentar, então eu sugiro que ele faça aquilo de uma chapa de metal e mesmo assim você vai arranhar. Pode ser o que for. Tem mesas de vidro? Não tem. Tem mesas para cozinha de vidro e aguenta. Agora se você der pancada, vai quebrar. Do mesmo jeito se você der pancada em uma de porcelanato, por mais que ela esteja com a dobra, você vai arranhar ela, você vai começar a danificar o seu material. Então eu não te aconselho você fazer esse tipo de extravagância no seu material não. Não é porque é resistente que você vai falar para o seu cliente fazer isso. Vamos lá. José Luciano, boa noite. Boa noite, Jair. Da SL Porcelanato, Caruaru, Pernambuco. Silvano Xavier. Um abraço lá para o pessoal da SL Porcelanato. Tem porcelanataria lá em Caruaru, Pernambuco. Jefferson. O cliente comprou um porcelanato branco técnico, porém a massa do porcelanato não veio tão branco. Nesse projeto foi feito uma cuba de embutir. Tive muita dúvida, muita dificuldade para puxar o brilho. Porcelanato técnico. Cara, eu não conheço. A Porto Belo tem um porcelanato branco, mas não é técnico. Eu não conheço esse porcelanato. A questão de puxar brilho, eu não recomendo. Eu sei que o pessoal usa, muita gente usa. Eu estou falando da minha parte. Esse negócio de usar a cuba por baixo de peça de porcelanato. Dá para fazer no técnico? A gente sabe que dá. Você vai fazer um polimento, você vai fazer um processo de lixa. Você vai conseguir chegar naquele brilho muito próximo ao brilho original da peça ali de cima. Mas se for pia de cozinha, não recomendo de jeito nenhum. Para pia de banheiro, apesar de eu não fazer, eu acho que até é possível fazer. Agora, essa questão da dificuldade, igual o Jefferson está falando, teria que ver que o porcelanato que é esse. Tem uns que não são tão brancos assim. Se for esse que eu estou pensando, que eu conheço, é o Water White da Porto Belo. Apesar que ele não é técnico. Ele tem sua massa branca, mas esse porcelanato não é técnico. Se for esse, né? Wesley Leandro, fala como é que você está, meu querido. Um abraço para você. Fernando, boa noite. Parabéns. Suas peças são maravilhosas. Valeu, Fernando. Boa noite, mestre. Felipe da Paraíba Esperança. Um abraço, pessoal da Paraíba. Denilson, eu sou acabador profissional de marmoraria. Quero entrar no ramo de porcelanato. Mais fácil para eu começar? Às vezes sim, às vezes não. Eu já dei treinamento presencial para vários marmoristas e já tive treinamentos com marmoristas que aprenderam muito rápido e tive treinamento com marmoristas que teve dificuldade. Não é porque você tem já a prática, que você faz a minha esquadria, que você tem a ideia do processo ali, que quer dizer que talvez vai chegar na porcelanataria e você vai ter a mesma facilidade. Não estou falando que você não vai ter. Então, ela depende muito da pessoa em si. Ela não depende da profissão. Já dei treinamento para pessoas que nunca ontem pegam em uma serra mármore e teve um desenvolvimento top. Ficou de excelência. Já dei treinamento para zulegista de tempos de profissão que teve muita dificuldade. Então, é muito particular de cada um o desenvolvimento. O importante é assim, vai com calma, tem que ter um foco, tem que ter um amor muito grande pelo que você está fazendo para você começar a evoluir. Deixa eu ver se tem perguntas do nosso grupo aqui. Enquanto não tem perguntas do nosso grupo, vou responder no pessoal aqui. Dailton Santos, boa noite Jair, boa noite. Denilson, boa noite. Eu sou de Imperatriz Maranhão, Denilson. Já dei treinamento para aluno do Maranhão, bacana. José Carlos, boa noite Jair. Ótimo final de semana, grande abraço. Um abraço aí para vocês também. AF Piso, boa noite Jair. André Ferreira, agora fez sentido o AF. Ela é de aqui de Aquiraz, Ceará. Um abraço para o pessoal lá do Ceará. Fábio, boa noite. Boa tarde. Por acaso você já usou massa plástica da marca? Se você já usou, você recomenda? Não, nunca usei não. Não, nunca usei. Leandro César, boa noite. Como é que você está? Um abraço aí. Adriano Daluz, boa noite Jair. Sou Adriano de Gaspar. Dá para pôr esmalte nas quinas que aparece o barro? Esmalte. Não sei, cara. Eu não sei o que você quis dizer aí mesmo. Se é esmalte, esmalte mesmo de unha, alguma coisa assim. Eu não entendi. O acabamento a gente faz em meio esquadrilha e faz acabamento em massa plástica. Eu não entendi muito a sua pergunta não. Olha, o pessoal lá do Instagram que está acompanhando a gente. Deixa eu tentar ler aqui no nosso celularzinho. Ei, fechei. Aí sumiu o chat. Vou falar. Não é fácil eu responder aqui no Instagram não. O pessoal que está acompanhando aí. Dá uma carreirinha aqui no nosso YouTube e a gente responde. Edgley Luna, boa noite. Estou iniciando, graças a Deus. E a você, obrigado. Valeu, meu querido. Sucesso. Jefferson, muito obrigado. Então, o porcelanato é da Eliane. Eu acho que não é técnico. Então, pois, consigo visualizar, tipo aquela película de esmalte. É, igual eu falei. Eu não conheço esse esmalte. Eu já ouvi o pessoal falar esse esmalte, esse porcelanato. Já ouvi falar sobre um porcelanato branco da Eliane. É chamado técnico. Eu citei esse da Porto Belo porque o que eu conheço, ele é da massa branca, né? Igual a sua superfície. Não é tão branco. É um branco mais amarelado. É um porcelanato bem pesado. Porém, ele não é técnico. A própria Porto Belo, o próprio vendedor vai te falar. Esse porcelanato não é técnico. Apesar do barro dele ser branco, ele não é técnico. Não sei se é esse. Já fiz um lavatório de 1,60m por 1,80m. Tive que reforçar primeiro. Foi difícil, mas consegui. Que bom que você conseguiu o José Eliane. Já passei por isso também. Já passei. Fiz até um vídeo no canal. Acho que eu fiz um lavatório de 1,92m. Tinha emenda, né? Um porcelanato de 1,80m da Porto Belo. Muito bom. E como eu tinha muito, tenho até hoje, bastante desse porcelanato, eu não me preocupei em fazer sem reforçar. Eu sabia que eu tinha um risco de trinco porque era uma abertura muito comprida e tinha chance de trincar. E trincou duas vezes. Aí, para eu conseguir fazer, eu fiz uma estrutura de cantoneira para ficar bem rígida. Colei primeiro. Somente depois eu fiz as aberturas e fiz as minhas quadrinhas. Aí eu consegui fazer e transportar sem nenhum problema de trinca. Às vezes isso acontece sim. Jonathan, acho muito difícil é dar o tom da cor da massa plástica. Cara, é a coloração e é uma das técnicas mais importantes que você vai ter de aprender, Jonathan. É a coloração da massa plástica. Quanto mais você aproximar a tonalidade da massa com o piso, melhor vai ficar seu efeito de dobra. Porque não adianta você fazer uma meia esquadria bem feitinha, sem craquelado, bem uniforme. Se a cor da massa plástica não estiver bem parecida, o mais próximo possível com o porcelanato, vai ficar visível o seu acabamento. Esse seu acabamento de massa plástica. Então tem que praticar. Acertar a cor da massa plástica, ela envolve muita percepção. Porque é assim, vamos pôr o porcelanato cinza. Um porcelanato cinza, ele pode ter um monte de outras cores complementares sobre ela. Porque o cinza você só usa preto, para você chegar no cinza. Mas pode ser um cinza azulado, um cinza esverdeado, um cinza amarelado. Então tem um monte de percepção que você tem que analisar ali. Qual é a cor primária, que é a que predomina ali, e qual é a cor secundária. Tem porcelanatos que tem vários tonzinhos ali, você tem que ir achando eles. Mas é só ir praticando. Eu aconselho quando você começa a montar o projeto, você já começa a manipular a cor e vai testando. Porque conforme a massa vai secando, você vai dando aquela analisada. Quando chega no acabamento final, você já achou a cor do porcelanato. Lucas, boa noite. Ricardo Souza. Boa noite, Jair. Sou Ricardo de Fortaleza, Ceará. Entrei hoje na família JJ. Ainda não estou fabricando, estou só me organizando. Um abraço. A gente já deu treinamento aí para o nosso amigo André, de Fortaleza, participou do nosso projeto. Falando no projeto, vocês vão lá na comunidade do nosso canal, deixar o voto de vocês. Porque dia 28 agora, a gente vai saber qual dos dois participantes vai ganhar um treinamento com a gente de uma semana, com tudo pago e até a despesa de viagem. A gente vai pagar toda a despesa de viagem desse participante. A gente está recebendo apoio da Godzilla Diamantados, que está patrocinando essas despesas dos participantes. Um abraço para o meu amigo Francisco, para o Renan, para a Eliane. E vai acontecer esse treinamento lá, tá? Então, você entra lá na comunidade, é só clicar aqui no nome do canal. Clica em comunidade. Dessa rolagem um pouquinho, vai ter o nome dos dois participantes lá. É o Michel e o Jefferson. Vota num deles lá e ajuda. A disputa está acirrada, hein? Já tem mais de 2 mil votos. E os meninos estão indo, ó. 50, 50 ali. Vamos ver. Eu fiz uma proposta para eles, que se até dia 28, essa enquete tivesse 10 mil votos, a gente ia conversar ali na possibilidade de, pelo menos, hotel e alimentação do segundo colocado, eu ia custear. Mas, vamos ver. É muito possível isso acontecer. Origley, valeu, cara. Messias TV, um abraço. Luciano Lopes, boa noite, Jair. Ótimo final de semana. Valeu, Luciano é apoiador do nosso canal aí, ó. Sempre dando aquela força para a gente. Forte abraço, Luciano. Valdecir Gonçalves. Fala, mestre. Instalei uma cuba e a porta pegou bem pouquinho. Como faço para tirar a cuba? Não sei. Eu teria que ver para me saber que jeito que você instalou essa cuba, meu amigo. Só você me falando que você instalou, não sei qual foi a forma que você instalou essa bancada. Mas, o interessante é que quando você for montar, quando você for desenhar o projeto, quando é parte estreita, faz o desenho do ângulo da porta. Se a porta não está no lugar, eu já fiz vídeo mostrando sobre isso. Pega uma trena, encosta no batente da porta e risca o chão. E aí você vai saber qual que é a dimensão que você pode fazer essa cuba, como que você sai, até onde que a porta vai pegar. Então, tem que tomar cuidado com essas partes aí. Me recomendo um porcelanato branco, bom, mais barato para eu fazer uma cozinha e lavatório. Olha, eu uso muito um porcelanato de 1,20 por 60 da Embra Maco. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, cara. Eu acho que é Gran Ástico, ou uma coisa assim, se eu não me engano. É da Embra Maco, 1,20 por 60. É branquinho, barato em relação aos outros e não é ruim de trabalhar. Uma dica para quem está iniciando como eu, vai em alguns depósitos de piso e tenta conseguir pisos com pequenos efeitos bem barato. Dependendo até de graça, de Gley e do Rio de Janeiro. Uma ótima dica, sim. A maioria do meu estoque de peças ali, são peças que eu paguei entre 10 a 15 reais. Aqui tem um depósito grande na nossa cidade e eu comecei a frequentar ele mais, comprar ali e conseguir fazer uma negociação com o dono do depósito. Então eu compro as minhas peças de 1,20 por 60, avulso. Não estou falando de peças que se eu chegar lá e falar assim, ah, eu quero comprar tantos metros do geodo. Isso não estou dizendo que eu vou pagar 10, 15 reais na peça. O pessoal tem que aprender a fazer interpretação. Estou falando que eu vou lá no expositor que foi tirado, uma peça que talvez está com quebradinho no canto. Talvez eu tenha uma ponta de estoque de 3 ou 4 peças e ele me vende essas peças a 10, 15 reais. Então vale a pena vocês entrar em contato com o gerente ou com o dono da loja e abrir uma negociação. Viver de porcelanataria não é só fazer 45 e colar, não. Você tem que aprender a vender, você tem que aprender a negociar, a criar estratégias, a trabalhar marketing. Então são várias dicas numa só aí para a gente. Deixa eu ver aqui como é que estão nossos grupos ali. Francisco, Sérgio, boa noite. Wesley, como você faz aquele rebolo reto 36 para terminar o acabamento da válvula? Eu ligo ele na máquina e encosto ele chanfrado no concreto e deixo ele arredondando. Só isso. Eu desgasto ele no concreto, de ladinho assim. Não tem segredo. Já eu coloco estiletes na separação dos 45 para ter espaço entre as peças. Fica até um pouquinho mais de um milímetro, dá mais resistência à quina. Bom, é o seu sistema, né? Cada um tem um sistema. Se dá certo para você, que bom. Antônio, boa noite, Jair. Estou tomando nota das despesas, mas estou com dúvida. Com sua visão de empresário, experiência. Qual porcentagem que você acha confortável para não quebrar? Cara, é relativo. Não tem jeito de responder, não. Isso aí vai muito assim. Porque assim, quando eu comecei, quando eu comecei, quando você está começando, não tem jeito de você jogar uma margem e falar assim, não, eu quero ganhar 50%. Talvez você não consegue. Talvez você não vai conseguir vender se você já entrar cobrando essa porcentagem em si. O que você precisa fazer é estar jogando a porcentagem que esteja acima das suas despesas. Você joga ali, eu calculei lá que eu tenho 3 mil reais de despesa mensal. Então, eu tenho que jogar em cada projeto ali, vamos pôr, joga 10%, 20%, no mínimo 20%. Atingiu aquilo ali, está tendo aceitação, está tendo saída, joga ali no próximo mês, mas faz um reajuste de 5%, que seja. Tem que aprender a criar uma negociação em cada projeto. E você vai sentindo se está tendo aceitação ou não. Até você chegar num limite e falar, pô, se eu cobro acima disso aqui, não está indo. E tem a épocas do ano, tem meses que tem melhor saída, tem meses que tem uma saída mais fraca. Então, colocar a sua margem de lucro, às vezes, é complicado. Tem produtos que dão margem de lucro de até 200%. Pode falar uma coisa, até 200% alguns produtos têm. Outros produtos, você vai ter 20%, 30% no máximo. Depende muito de qual produto que você esteja colocando aí para vender. Vamos lá, pessoal. E qual que é a dificuldade que vocês têm? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat do Face aqui. Deixa eu ver se o pessoal respondeu no do Face. Não, o Facebook eu abro ele aqui mais de enfeite. O pessoal vê muito pouco. Ver se eu consigo ler alguma outra pergunta para cá. Messias, fiz minha primeira cozinha com o Calacata Black. Você disse que teria um porcelanato que faria com mais facilidade. Entendi. O Calacata Black é um porcelanato que ele está... Assim, eu não vou falar que ele não está mais em ascensão, né? Mas teve umas épocas que ele era um dos porcelanatos que eu estava tendo mais saída na minha loja. Eu já tive uma época que o Geodo vendeu demais, saía muito. O Nero Marquina já saiu bastante. Mas os porcelanatos que tem mais saída até hoje aqui, pelo menos na minha loja, foi o Calacata Gold, o Calacata Black, o Cinza. O Capraia vendeu bastante. Eu fiz bastante projetos com o Capraia. São projetos mais ousados. E Cinza. Agora, assim, o que sai mesmo é branco e cinza. Tem até um beijinho. Esqueci o nome dele aqui. O Fusion. O Fusion. Estou falando mais porcelanatos da linha Embramaco e Dami, tá? São os porcelanatos que eu tenho mais acesso aqui na cidade. Aqui tem os pisos com defeitos, camarada, que é em preço alto. Mas não é assim, gente. Não é que você... Você sabe o que é a dificuldade, pessoal? Alguns veem a gente falando assim, eu faço um vídeo. Eu tenho um vídeo ali de uma bancada que eu pus lá. Fiz uma bancada gastando R$15,00 de porcelanato e apresentei os custos da bancada. A bancada teve um custo, custo de material. Não falei hora nenhuma quanto era o meu dia de serviço, quanto foi a minha ferramenta. O custo do material, apresentei ali, foi R$125,00. Comprei uma bacia lá, se eu não me engano, acho que foi de R$50,00. Uma peça de porcelanato de R$15,00. Mas não quer dizer que você vai chegar na loja no primeiro momento e o vendedor ou o gerente vai te vender ali no preço mais acessível, gente. É em estratégia para você conseguir comprar. Você tem que fomentar uma vontade desse comerciante querer uma parceria com você. Isso é igual relacionamento. Não quer dizer que a primeira vez que você chega numa menina ali não vai te dar moral. Você tem que saber... Aquele ditado, comer pelas beiradas ali até você conseguir ter o seu espaço. Mostrar que você é necessário, que você é interessante para se ter uma parceria com você. Se você só chegar e falar eu queria pagar R$15,00 no seu expositor, o cara vai olhar para você de cima e embaixo e falar assim quem que é você? Então vamos tomar cuidado com isso aí. Qual a altura ideal para balcão vazado? Não sei nem o que é balcão vazado. Depende muito. Depende muito de altura de cadeira. Vamos pôr. Eu estou fazendo uma ilha que ela está ficando com 90 centímetros. Às vezes, dependendo do seu balcão, ele vai ficar até um metro. Ah, tem um balcão para tamburete. Ele pode ficar até um metro. Um metro e dez eu já acho um pouquinho mais alto. Tem umas tabelas que dá para a gente seguir para fazer mais comparativo com isso. Vamos pôr. Pia de cozinha, 60 centímetros... 90 centímetros. Um balcão, um metro, um metro e oito. Depende se você vai usar ali tamburete ou se você vai usar cadeira. Então tem que ter essa relação. É igual mesa. Vou fazer um comparativo de altura de mesa aqui. Essa mesa aqui que eu estou aqui agora da minha sala, ela tem... Se eu não me engano, acho que é 75 centímetros. Para eu trabalhar com o teclado por uso constante, eu que sou baixo, eu tenho um em 74, ela é super confortável. Super. A do meu showroom, que foi a primeira que eu fiz, eu fiz ela com 80 centímetros. Eu acho ela super desconfortável para mim. Dói meu braço. Eu fico cansado. Então depende um pouquinho da altura. Normalmente as mesas são colocadas entre 78 a 80 centímetros. Júlio César, boa noite. Minha dificuldade é vender. É, é igual eu falei. Existe uma diferença grande entre ser um bom fabricante e ser um vendedor. Vender é dom. Eu estava conversando com um amigo meu hoje, ele é um empresário, está expandindo para caramba, e é um cara que tem muito a... Cada palavra que o cara faz, fala ali para a gente, você tem que captar assim e crescer. O cliente, às vezes, para você conseguir vender, você tem que ludibriar ele. Tem cliente que às vezes, ele comentou um assunto lá, que às vezes para você conseguir vender para um cliente potencial, um pouco, é vender para uma empresa. E essa empresa não está dando muito moral. Se você conseguir entrar na conversa, apontar um pouco, que um concorrente dele comprou um produto tal que seja um produto bacana. Cliente, tem tipos de cliente, não são todos, que eles são movidos para o status. Ah, se o meu concorrente comprou isso, então eu quero um melhor do que esse que você vendeu para ele. E isso tem demais, cara. Isso tem demais no comércio hoje. O cliente que quer ter, porque o fulano teve, é influência, né? É igual moda. Por que é que uma pessoa compra uma roupa disso ou daquilo? Porque a modelo tal usou, a fulano de tal usou aquilo. Então, a gente segue influências em tudo. E quando a gente vai partir para vendas, a gente tem que usar certas influências, entrar com argumentos, ó, hoje está na moda, esse porcelanato tal, combinando com isso ou com aquilo. Então, vender é coisa que você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que aprender a falar melhor. Você quer um assunto? Eu não me coloco como um bom vendedor, porque certos assuntos, eu ainda não tenho tanta flexibilidade. Eu sou muito firme com certas coisas. Apesar que eu melhorei muito, e aprendi muita coisa. Mas, às vezes, uma vendedora que tem uma voz estridente, atrapalha você negociar com ela. Porque parece que aquela voz está te incomodando ali. E já tem gente que tem uma voz tão macia, uma voz tão boa de ouvir, uma sonoridade tão boa ali, que é agradável você entrar na negociação com ela ali e você acaba comprando. Porque você se sente bem naquela situação. Então, são inúmeros detalhes relacionados a vendas. Em relação aos clientes, o principal questionamento é que é caro. Como vencer isso? Antônio, é, realmente, assim, muitos vão. Hoje, isso já não é tanto, tá? Isso já foi, mas eu te falo que não é tanto. Comparando, assim, a minha realidade aqui, quando eu abri a minha loja para hoje, hoje o meu cliente já me procura sabendo que o meu preço é esse, né? O meu produto é específico. Mas, para regiões que está sendo difundido ainda, porcelanataria, que está tendo esse conhecimento, é a questão de argumento. Você tem que conseguir mostrar para o cliente, fazer o cliente entender que não existe esse comparativo de porcelanataria com marmoraria, porque existe uma diversidade grande de matérias e preço entre a marmoraria. Bom, se o cliente comparar lá uma bancada de tantos metros de ardósia, existe, né? Em bancadas, o pessoal faz bancadas de ardósia, ela não é o mesmo preço, tendo a mesma medida, se for uma bancada de celestone. E aí, quando ele vai fazer esse comparativo, não soube o que que ele está comparando. E a porcelanataria é um segmento que tem mais diversidades de estampa e possibilidades de confecção de produtos diferentes. A marmoraria não tem tanta diversidade assim, a não ser que a gente está falando de custo muito mais elevado e possibilidades de composição, de criação de projetos devido à sua espessura e peso. Então, se você conseguir começar a ter esse tipo de argumento, mas conciso, com consciência mesmo ali, o seu cliente eles começam a aceitar e bater o pé. Não é porque o cliente está falando que está caro que quer dizer que você vai abaixar. Você vai mostrar para ele o porquê que ele vai comprar de você. É igual quando o concorrente, o pessoal começa a falar do seu preço ou disso, daquilo, você não tem que abaixar seu preço. Você tem que mostrar o que eu estou fazendo de errado. Nem sempre é o seu preço que está errado. Às vezes, é a sua estratégia que está errado, é o seu argumento. O Tirulipa, eu vi um story do Tirulipa que ele falou um trem muito bacana. Até eu vou falar sobre isso aqui. Ele mostrou uma garrafinha d'água e falou essa garrafinha aqui, em tal lugar lá, acho que era uma beira de estrada, não sei o que, custa R$ 2,00. Essa garrafinha. Essa mesma garrafinha no aeroporto, não sei de onde, ela custa R$ 10,00. A mesma garrafinha no hotel, não sei o que, não sei de onde, ela custa R$ 14,00, eu estou jogando valor acima. às vezes, não é o seu produto que está ruim. Às vezes, é o lugar que você está ou a forma que você está apresentando aqui não está dando credibilidade para o seu produto. Entendeu? Então, talvez você vai conseguir vender ela um pouco melhor no seu lugar. Onde que você está mesmo? Na sua cidade. Como? Tendo uma estrutura diferente. Eu vendia porcelanataria na garagem da minha casa. Eu tinha meu preço. hoje, o preço que eu tenho hoje, pode dizer que deve ter umas oito vezes a mais do que eu vendia. Mas hoje, eu sou uma loja no centro da cidade. É uma empresa, tem cara de empresa aqui mesmo. O cliente chega, está vendo um show montado, está vendo o pessoal uniformizado, ela está ativa ali, já está fazendo três anos. Então, o lugar me deu condição para valorizar o meu produto. São estratégias, são pontos de vista que a gente começa a analisar quando se fala de vendas. Porcelanataria Palhoça. Boa noite, professor. Aprendi muito com você. Te acompanho de Florianópolis. Um abraço lá para a porcelanataria Palhoça lá em Floripa. Juscelio Silva. Parabéns, Jair Deus. Abençoe sua vida. Amém. Abençoe a vida de nós todos, meu amigo. Muito obrigado. Jair, gasto muita lâmina estilete. É normal? Você faz alguma coisa para reaproveitar elas? Tem projetos que gastam bastante mesmo. Uma coisa que faz você gastar muita lâmina de estilete às vezes é você cortar a sua massa muito mole. Ela não deu o ponto de borracha ainda e você está cortando ela mole. E toda vez que eu trabalho com uma lâmina estilete, eu trabalho com duas. Do mesmo jeito que eu trabalho com espátula. Trabalho com espátula desse jeito aqui. Deixa eu ver minha mão aqui. Uma que está passando e a outra que está descarregando. Então eu passo ali e limpo. Passo e limpo. E lâmina estilete é da mesma forma. Uma lâmina está cortando e a outra está limpando essa. Uma corta e a outra limpa essa. Mas o que encarde muito que você começa a perder o corte da lâmina é você trabalhar a cortar essa massa às vezes mole. Mole ou dura demais. Tem que cortar no ponto de borracha. Mas eu não reaproveito não. Eu acho que uma lâmina é muito barata para eu gastar o meu tempo reaproveitando uma lâmina ali. É um ponto de vista hoje. Gostaria muito desse curso online. Estou nível 9. Sou de... Estou nível 9. Sou de Sergipe. Nosso curso online com certeza esse ano que vem sai. Não é possível. Eu até estava falando do pessoal do nosso grupo de WhatsApp hoje. A dificuldade de eu soltar um curso online é porque eu não quero pôr para vender um produto que seja inferior ao que eu já coloquei no canal. Eu não vou fazer um curso para não ter muito, muito qualidade acima de tantos vídeos bons que eu postei no canal aí que está aí de graça para vocês assistirem. Não vou postar lá vai me aparecer um boca aberta lá e vai falar assim nossa eu paguei por isso está aqui de graça então assiste de graça e o dia que eu postar vocês podem ter certeza que vai ser um curso top bem editado bem gravado didático com som de qualidade com imagem de qualidade né e com conteúdo bem separadinho ali. Esse ano que vem sai esse ano que vem aí eu gravei eu já cheguei a gravar tem todo o material gravado mas eu não consigo eu não tenho acesso aqui na minha região a profissional da área de edição né que vai trabalhar um curso desse junto comigo isso aí não é só chegar assim ah vou mandar para uma empresa não sei aonde o material ele se vira não um profissional para editar um curso desse nível ele tem que estar junto comigo ele tem que acompanhar ele tem que entender o que eu quero que ele faça e de longe assim a gente não consegue mas esse ano que vem a gente vai conseguir quem não está sabendo a partir de janeiro agora a gente está de mudança para o estado de São Paulo então a gente vai ter mais facilidades com nossos cursos presenciais vai conseguir talvez ter um preço bem melhor por estar movimentando mais isso então estou com muitos projetos pensando que vem vamos trabalhar o curso online vou trabalhar mais a parte digital vou estar montando uma equipe só para a parte digital uma equipe boa uma equipe que tem entendimento que trabalha para caramba nisso aqui hoje é parte da minha renda os produtos digitais que eu trabalho a gente tem cursos presenciais tem planilhas tem nossos grupos hoje tem nosso canal que é parte de renda para a gente então esse ano que vem é um ano de muita mudança espero que seja mudança na vida de vocês também Hunter Hunter Crazy que nome difícil cheguei dando like então já valeu esse nome difícil Daniel boa noite mestre estamos chegando agora estava agarrado até agora ô Daniel você está trabalhador demais deixa eu ver se nossos grupos aqui tem perguntas olha um projeto que eu vou começar a fazer eu propus para o pessoal dos nossos grupos uma vez por semana eu vou abrir uma live de perguntas e respostas só que vou ler exclusivamente o nosso o chat dos nossos grupos de WhatsApp a gente tem vários grupos de WhatsApp dividido por mensalidades os grupos iniciantes pagam mensalidade de 15 reais já recebe material editado que é produto de venda como apostilas planilhas passo a passo exclusivos a partir do grupo 10 que você pode ir direto para ele pagando uma mensalidade diferente ou por sequência esse grupo 10 eu participo ativamente pessoal que tem dúvidas eles me perguntam direto lá no grupo e eu respondo fora benefícios de concurso que todo dia 15 a gente faz um comentário lá no nosso chat do Instagram Guimarães Muay Thai muito obrigado meu irmão estamos abrindo uma fábrica aqui em Santa Catarina e você está sendo nossa inspiração que bacana Guimarães Muay Thai abraço para vocês aí deu para ler um aqui o negócio é que eu vou descer a rolagem aqui eu fecho a pixingueira aí os comentários são tudo Guimarães como é que faz para participar desses grupos olha nosso WhatsApp aqui em cima é só chamar nesse WhatsApp em horário comercial você vai ser respondido está dando para vê-lo aí direitinho eu vou aumentar ele ali cadê aqui o WhatsApp aumentar ele aqui um bocadinho pessoal quiser ver olha lá é só chamar em horário comercial você vai ser respondido a Isabela vai passar as informações para vocês aí e quem quiser participar vai participar lá o concurso desse mês do dia 15 agora o participante ganhou um treinamento presencial e não vai poder vir o que é que ele pode fazer ele pode doar ou ele pode vender para qualquer participante que tenha concorrido ali que estava na mensalidade certa e concorreu a esse prêmio já teve participante que vendeu o seu prêmio por mil e oitocentos por mil e duzentos por dois mil então cara vale muito a pena tem concursos de cento e cinquenta reais cinquenta reais é uma maneira que a gente faz ali para tentar ajudar o pessoal esse mês agora a gente vai dar um curso de graça para um dos participantes que ganhou do colega o curso o colega ganhou foi contemplado não podia ver e não vendeu ele deu de presente para o participante o participante vai ficar uma semana aqui com a gente não vai pagar nada do curso uma semana inteira cinco dias de curso comigo aqui não vale a pena e tem um outro um outro evento nosso que está rolando que é um combo que você compra toda a nossa lista de materiais editados que é praticamente um curso e paga um valor bem mais acessível hoje se você fosse comprar toda a nossa lista de produtos digitais todas as nossas planilhas eu faço você vai pagar mais de 800 reais para comprar tudo tudo que a gente vende online de produtos digitais e você vai pagar um combo você vai pagar 100 reais vai participar um mês de graça do nosso grupo de whatsapp e vai participar de uma live exclusiva com a gente eu vou fazer uma live privada para esse participante e falar sobre três projetos que eu fiz vou apresentar os custos desses projetos o que eu fiz para conseguir fechar esses projetos nesse valor e por quanto que eu vendi para vocês entenderem qual é a minha margem de lucro em determinados projetos um vai ser um nicho uma cuba e vou apresentar essa ilha que eu estou finalizando por quanto que eu fiz essa ilha o que eu gastei de material quanto tempo eu gastei para fazer e qual foi a minha margem de lucro então vai ser bem interessante hora que apenas com 100 reais você vai receber toda a nossa lista de material são vagas limitadas é só chamar no whatsapp e pedir informações sobre esse combo cadê o whatsapp o que eu perdi show ricardiniz boa noite sérgio neves boa noite jadson boa noite a todos no meu caso eu fico limpando o estilete em um papelão fazendo cortes e passando álcool sempre antes de fazer os cortes na lâmina é eu já tentei limpar as lâminas até com com disco flap vou falar para vocês que eu já tentei mas o tempo que eu gastava para fazer isso e o resultado de corte que ele tinha eu achei mais interessante e não reaproveitar a caixinha de lâmina estilete com 10 lâminas eu pago em torno de 3 e pouquinho não pago nem 5 reais então é barato demais eu pegar uma lâmina e usar ela descarto quando você vai descartar como a gente usa muito eu deixo uma caixinha de papelão e vou jogando ali dentro quando ela enche eu enrolo ela em fita e coloco separada no lixo toma cuidado na hora de descartar isso as vezes você coloca ela de fora o pessoal da coleta de lixo passa e vai pegar e se machuca lá então descarte isso aí com um pouquinho de responsabilidade né que é bacana a gente ajuda o pessoal show ó o Genes diz que limpa as lâminas com soprador térmico esse Genes é um MacGyver rapaz soprador térmico nas lâminas tá certo ó um abraço aqui pro meu amigo Vitor Denner engenheiro civil senhor engenheiro civil Vitor Denner Vitor era foi colega meu de faculdade cara gente boa de carteiro a engenheiro hein Vitor um abraço pra você fanfarrão deixa eu ver quanto tempo de live já fui aqui ó nós tá com 45 minutos de live se o pessoal quiser tirar mais dúvidas pode caprichar aí ó terminando a live aqui eu já vou soltar o penúltimo vídeo da série da nossa ilha esse vídeo ficou bacana vocês vão entender um pouco mais de estrutura de instalação a estrutura metálica tem uma playlist com todos os vídeos desse projeto né ficou um projeto muito bom ainda falta mais um dia pra me terminar acredito que segunda-feira eu termino ó Leone falou aqui ó Jair pra mim bancadas pequenas dão mais lucro do que grandes pois grandes tem que reforçar ao fazer dobras cara bancada pequena sim eu gosto eu concordo com o Leone eu gosto de serviço prático eu gosto muito de nicho nicho em porcelanato é o produto mais lucrativo que tem na porcelanataria pequeno prático rápido custo baixo e muita saída esse é o produto que dá dinheiro bancadas pequenas também bancada que você faz num dia é top não gosto de instalar bancadas quando eu tô fazendo comparativo financeiro eu cobro por tudo que eu faço fiz uma instalação de nicho hoje gastei uma hora pra fazer a instalação e cobrei precisa de eu falar quanto que eu cobrei mas eu cobrei porque eu tô cobrando o meu deslocamento o meu tempo tá cozinha dá muita credibilidade cozinha te dá status se eu fosse falar assim ah Jair você vai fazer só cozinha eu não tinha interesse de fazer não falar a verdade pra vocês não tinha não é legal você fazer mas na questão dinheiro não é não mandar um abraço aqui pro meu amigo vem com a Zé você não conhece o canal vem com a Zé você fica o dedo aqui ó no link desse cara aqui e vai se inscrever lá porque é o cara mais carismático pra mim é o cara que eu me espelho muito nos vídeos dele pra melhorar o desempenho do meu canal e eu vi que ele soltou um curso agora pra você que quer ser youtuber se você quer ser youtuber de sucesso você tem que se inspirar em canais que são canais de sucesso então eu te indicaria aqui ó o canal do meu amigo vem com o Zé o canal do Zé o canal WDC pinturas e efeitos do Denis mas da Kátia são canais são fenômenos né então você quer melhorar o meu canal não vou te falar que é um canal pra você aprender ser um youtuber fora porque o meu canal tá indo devagarzinho mas tá indo a gente aqui tenta dominar um pouco pelo menos a porcelanataria um abraço pro seu Zé Michel Augusto Michel vende seu peixe aí Michel céus menino rapaz vamos lá porcelanataria uma dica bacana também pra você que tá entrando na porcelanataria se você pudesse fazer um curso de design ou pelo menos acompanhar canais de arquitetura canais de obra pra ver o que que tá em tendência hoje porque às vezes o cliente quer fazer uma bancada e ele não tem condição ou interesse de contratar um arquiteto um designer um decorador e se você tem uma pequena noção pra dar orientações pra esse cliente vai te ajudar muito pra fechar às vezes o cliente ele vai fechar com você só pela prestação que você teve com ele ali falar sobre composição de cores né o que que combina você pensa assim se o cliente chega e fala pra você não o meu banheiro as paredes é branco e o piso é cinza e eu tenho os metais cromado que cor de bancada você vai sugerir pra esse cliente você que tá acompanhando nossa live aqui fala pra mim aqui no chat qual cor você vai sugerir pro seu cliente colocar na bancada ou no nicho se o banheiro dele é das paredes brancas o piso é cinza e os os acessórios ali são cromados tá vamos ver como que tá a ideia do pessoal aqui ô michel já falei pro pessoal você chegou agora chegou atrasado messias teve que você achar melhor uma cozinha corta ajustar e montar ou você leva o trabalho montado messias terminando essa live eu vou deixar um link aqui pra vocês de um vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo uma ilha e dentro dessa playlist tem o vídeo de eu mostrando como que eu levei essa cozinha pro serviço tá um passo a passo bem detalhado tá bem ilustrado ali você vai entender top mesmo né essa parte já teve projetos que eu levei desmontado e tem projetos que eu levo montado depende muito do projeto que eu tô fazendo do tamanho do tamanho das peças né então é relativo mas nesse vídeo que eu vou mostrar aqui eu acho que vai ficar bem aparente bem aparente pra você ó o Guimarães falou que seria um esmeralda tá dando a sugestão da cor já de seu nascimento cinza cinza preto eu acho ele tá falando sobre as cores deixa eu até fixar aqui eu perguntei pro pessoal se o cliente chega em você e ele fala o meu banheiro é parede branca o meu chão é cinza e meus acessórios são cromados qual cor você de cara você já vai falar pra ele pode fazer sua bancada nessa cor que fica bonito e faz seu nicho nessa cor o Guimarães falou que seria um esmeralda o quem que eu pus aqui o jato são nascimento foi o cinza ou preto vamos ver vamos ver se o pessoal dá mais sugestão aí dá mais sugestão deixa eu ver o que você tem aqui no instagram enquanto isso eu vou abrir mais uma água aqui que eu tô com a garganta seca vamos lá então enquanto o pessoal dá sugestão ali a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o gosto desse cliente nem sempre se fosse se você fosse falar como um arquiteto como um profissional sim você ia trabalhar com posição de cor você ia trabalhar tendência pra dar essa resposta orientar o seu cliente mas como a gente não somos profissionais eu falando por mim eu não sou um arquiteto não sou um designer sou apenas um curioso que tem pontos de vista a primeira coisa que eu preciso saber quais são os gostos do meu cliente porque tem cliente que ele tem um gosto clean pra peças mais claras tem cliente que tem um gosto dark que seria pra peças mais escuras e tem cliente que tem um gosto extravagante ele vai querer uma peça extravagante então não adianta eu falar pô, realmente se a parede é branca o piso é cinza eu ia dar uma sugestão de uma bancada cinza né e um nicho cinza se tivesse uma parede do fundo fosse cor diferente porque a gente tá trabalhando ali uma variação tonal né um cinza mais claro com um cinza mais escuro pra não fugir mais de tema mas se eu tenho um cliente que eu tenho um gosto extravagante não eu gosto de uma peça madeirada eu gosto de uma peça marrom uma vermelha amarela então a opinião do cliente tem que ser levada em consideração se o cliente chegava assim o que que combina eu daria opção de uma peça cinza né ou uma peça branca branca não eu não daria opção talvez um calacata porque se você pôr uma bancada branca numa parede branca a bancada some você não vai ver a bancada ela não vai destacar agora se você colocar uma bancada calacata né que é um branco com veios cinzas numa parede branca fica bonito agora uma parede cinza combinando com o chão na parede branca vai ficar lindíssimo vai compor agora se o cliente é extravagante ele pode escolher o que ele quiser você fala assim ó minha parede é branca meu chão é cinza eu quero uma bancada madeirada eu quero uma bancada vermelha eu quero um marrom escuro a opinião do cliente na minha opinião tem que ser levada em consideração agora se eu estivesse falando como um arquiteto um profissional que é pago para entender de composição aí não eu tenho que dar uma resposta técnica para o cliente então tudo isso é levado em consideração se você sabe dar esses toques para o cliente ele vai gostar ele vai sentir mais confiança pô o cara me ajudou a vendedora a atendente que seja montou um projeto deu atenção a gente fecha muito projeto porque a gente monta projeto em 3D então a Sibeli monta os projetos em 3D atende a cliente conversa com a cliente por telefone então tudo isso ajuda na hora de você vender seus projetos o Messias falou que seria um branco gelo com fundo cinza Felipe falou que era cinza o Inovar e porcelanataria boa noite Fábio dos Reis boa noite o preto cabe em qualquer lugar sim mas que preto eu te falo que para porcelanataria preto não é porcelanato pelo menos aqui de tanta saída você sabe por que? porque ele quem compra quem vem atrás de um piso de um piso preto perdão ele vai fazer um comparativo de preço com a bancada preta não sei se foi assim aqui na minha cidade por exemplo foi e aí um São Gabriel por exemplo a bancada em São Gabriel dependendo dela sai muito mais barato do que eu fazer uma ilha em preto e eu não conheço eu ainda não trabalhei com um piso preto que eu falo que ele é bom para a bancada que eu indicaria eu trabalho com um 70 por 70 da delta lindíssimo só que ele arranha fácil demais é igual carro preto qualquer arranhadinha você vai ver de longe então eu não te falo que para porcelanataria seria um piso que eu indico eu indicaria talvez um Nero Marquina um preto com veios para dar aquele destaque Anderson indicaria cinza para preto imita pedra ou um branco com rajas como calacata gold ou delta evidência o calacata gold já puxaria para o dourado o Anderson aí não ficaria legal igual o calacata black ficaria legal o Fábio não você não está errado é igual eu falei se a gente for trabalhar com visão técnica com posição de cor o que você não pode é fazer assim você tem que colocar três cores num banheiro já fica talvez meio pesado então se tiver um cinza médio no chão eu posso trazer um cinza mais escuro para a bancada ou um cinza mais claro então eu estou trabalhando de tom a tom ali eu não entendo muito dessa parte eu não estou falando como um técnico estou repassando as vezes dicas que arquitetos amigos meus me passam dependendo a cor que você coloca uma perto da outra a cor do armário com cor disso daquilo você tem sensação de outro tipo de cor é igual você trabalhar as tabelinhas de cores lá se você pôr azul com amarelo não dá verde por exemplo então a composição de cor ela trabalha mais ou menos nesse tipo aí então eu gosto de ir até onde que eu sei dando a minha opinião e respeitando o que o cliente gosta é extravagante vamos colocar um trem extravagante que é clean vamos colocar uma peça mais clean não eu quero um trem mais esporjado quero um trem mais rústico o interessante é fazer essa entrevista com o cliente sim o preto mostra muitos detalhes o preto qualquer poeira você vai ver nele dependendo da região eu não gosto de indicar bancadas branca a branca é muito bonita só que não é que ela suja mais o pessoal fala assim nossa massa branca suja muito ela suja igual qualquer outra a diferença é por ser branco destaca mais você vai ver ela mais uma bancada beige por exemplo a minha mesa é beige eu não sei se essa mesa minha está suja para mim ela está da mesma cor do piso que eu coloquei eu faço minhas refeições às vezes aqui mesmo aqui estou fazendo algum projeto e já com a marmitinha na mão cai sujeira você nem vê sujeira nela aquela carta do luxo na parede marrom o que você acha não conheço por nome eu não conheço o porcelanato vocês estão pegando porcelanato em 2060 muito empenado todos que peguei da Embamaco muito empenado não sei definir o que é muito empenado também tem o seu nível de empeno mas nada que prejudique a confecção de um projeto o que é difícil você confeccionar um projeto quando a gente fala de empeno é quando tem uma anomalia no piso tem alguns pisos que você pega e ele leva em retinho a ponta dele está desse jeito aqui isso aqui você não consegue desempenar aí o que você tem que fazer você tem que trabalhar no desbaste ali se for um projeto que tem que estar 100% alinhadinho você não vai alinhar infelizmente você não consegue agora empeno de meio de peça isso aí não atrapalha em nada na confecção dos nossos trabalhos pelo menos para mim não atrapalha chama chama nas perguntas aqui acabou as perguntas eu posso fechar a live antes de eu fechar então eu vou liberar aqui já o vídeo penúltimo vídeo da nossa série peraí que eu vou liberar e já solto o link dele aqui agora para vocês vocês já vão sair dessa live já vai ver esse vídeo e vai ver a playlist também a playlist tem todos os vídeos desse projeto meu pai é aqui também que eu tenho que nada mas como é que eu mudo o treino aqui ah vou mudar aqui vai ficar mais fácil 20 hoje é 20 né 20 quantas horas 19 32 19 19 45 vou fazer companhia para vocês até 19 45 ó eu gramei ela eu pego o link dela aqui 11 minutos para ela começar ctrl c ctrl v está aqui no chat aqui chat do youtube e 11 minutos começa o o vídeo penúltimo vídeo eu vou assistir junto com vocês lá no chat do vídeo na hora de começar o que vai começando eu vou parar a live aqui e a gente vai assistir junto tá então não esquece de fincar o dedo lá nessa nesse vídeo não esquece de comentar e falar se você gostou ou não já a massa branca eu trato com massa corrida vixe essa é nova para mim já pode usar massa plástica cinza nos projetos mas se o projeto for cinza não tem por que não usar o que você tem que fazer é ter uma coloração de massa o mais próximo possível da cor do porcelanato então se você tiver um projeto branco e você usar uma massa cinza vai ficar estranho o seu projeto Hugo Lima boa noite a maior dúvida dos clientes referente a diferença porcelanato do granito primeiramente em relação a preço eles acham que por ser porcelanato tem que ser mais barato segundo por resistência eu respondi essa já no começo da live em relação a resistência como eu falei não tem comparativo porcelanato foi feito para trabalhar no chão então falando de porcelanatos de boa qualidade porque você tem porcelanatos fracos ruins tanto de esmalte como de polimento ou sendo técnico com alta absorção como a gente tem porcelanatos de excelência do mesmo jeito que a gente tem pedras resistentes e tem pedras porosas ruins e do mesmo jeito que tem pedra barata tem pedra cara do mesmo jeito tem porcelanato barato tem porcelanato caro você tem que entender e conseguir fazer em argumentação com o seu cliente é quando ele for fazer esse comparativo você perguntar sobre qual você está comparando por exemplo se o cara me chega lá compara uma ardósia com um porcelanato da Porto Belo onde que está o sentido disso ou você comparar lá um 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 celestone com um um porcelanato de barro vermelho ou um porcelanato lá técnico de de alta absorção com certeza né a um celestone vai ser melhor então tem que existir esse comparativo o cliente tem que saber o que ele quer o negócio é que tem cliente que ele quer chegar e quer usar argumentos para poder pagar barato e é isso que você tem que escolher você tem que aprender a escolher qual que é o seu cliente construção qual seca rápido você usa nenhum só uso catalisador na massa qual o valor médio desse lavatório do último passo a passo no último passo a passo não teve lavatório não não sei qual que você está falando Luiz Fernando a gente está os últimos vídeos agora ah não tem sim tem último passo a passo é porque era vídeo antigo e eu coloquei ele agora eu nem sei qual que é o vídeo Luiz nem lembro eu tinha pegado lá os vídeos antigos coloquei como estreia mas não lembro olha o Michel aí aí nós usamos a ardosa como reforço aqui na minha cidade cola ardosa com argamassa C3 até agora deu certo bacana bacana olha o link está aqui daqui a pouco o vídeo vai começar tá a playlist desse vídeo cara está muito boa tem todos os vídeos dessa série ficou bacana tem todos os vídeos deixa eu ver quantos vídeos são nessa playlist só abrir a playlist aqui playlist cadê ela cadê onde que eu pus ah está aqui tem nove vídeos na playlist então é esse vídeo que vocês vão ver quem já clicou no link ali já colocou acionou o lembrete lá eu deixei o link da playlist tem nove vídeos deste projeto bem detalhados lá para quem quiser ver Deus da confecção da estrutura metálica Deus da medição a criação do projeto eu cortei porcelanato de 2,70 por 1,20 tudo na serra mármore não usei nenhum tipo de outro equipamento serrinha ali do começo ao fim fazendo retíficas então mostrei tudo isso lá fiz uma bancada de 1,20 estava empenada e tirei o empeno e depois de colar os coxos ela voltou com o empeno o que fazer quando isso acontece ah eu teria que ver porque quando a gente tira o empeno e cola a saia o empeno não volta a saia vai ajudar essa peça a não voltar o empeno só o coxo não tira o empeno da sua peça agora se você tirou o empeno e colou uma dobra de piso por exemplo aí o empeno já não vai voltar fácil agora se você só deixou essa peça reta colou o coxo o coxo em si não tem não tem como ele segurar o empeno agora se você tira e cola a saia dela vai ser meio difícil ela empenar novamente a saia é uma trava em pé ela não vai deixar essa peça tá repuxando novamente qual porcelanato mais bonito que você já trabalhou cara eu acho eu acho que foi um porcelanato da roca azul acho que é marbly sei lá o que eu trabalhei com ele durante um curso em Boracéia ali pertinho de Bauru eu até tenho um nicho e uma bancada com ele aqui na minha loja eu acho eu gosto de piso extravagante então eu acho que é um dos mais bonitos eu trabalhei com ele e com o Etna da Delta também que eu acho muito bonito você tem fornecedor de porcelanato? não eu compro porcelanato através de cotação então hoje eu compro muito porcelanato aqui na minha cidade mesmo no depósito aqui quando é porcelanato específico o cliente quer então eu faço cotações onde que eu achar ele mais acessível às vezes eu compro em Uberlândia eu compro em Goiânia já comprei em Santa Catarina deixa eu ver cara eu agora esqueci onde mais que eu comprei tem uma cidade vizinha daqui que eu já comprei piso lá eu uso massa que tenho que fazer uso uma massa que tenho que fazer e uso com o catalisador dele só que demora demais eu uso usando o catalisador normal seca mais rápido Felipe tem essas partes não tem como muito eu saber nem sempre é questão do catalisador tem massa que a composição dela seca mais devagar por exemplo tem uma massa que eu uso aqui quando eu vou fazer instalação de bancadas eu gosto de usar ela porque ela é uma massa mais firme ela não fica escorrendo muito só que ela demora mais a secar então assim eu intercalo meu processo de instalação para dar tempo de eu fazer algumas coisas eu já sei quanto tempo aquela massa seca eu vou trabalhar assim a massa que eu uso já para montar as bancadas para mim ela já está secando num tempo ótimo então eu já acabo de passar quando eu colei a peça para organizar ela já está secando agora essa então eu não sei se é o catalisador ou se seria a massa mesmo para te falar eu sei que a diferença um pouco de tempo de secagem é devido a variação climática uma região muito quente a massa vai secar bem mais rápido uma região mais fria mais chuvosa a massa seca um pouco mais devagar tá eu vou ficar de olho na hora aqui que eu acho que vai começar no vídeo vai começar às 7h45 4 minutos estou quase fechando a live eu colocaria um branco murmurizado o que acha do porcelanato da marca Delta Elizabeth eu só conheço o Delta eu nunca trabalhei com Elizabeth você está fazendo massa plástica ou comprando de outras marcas eu estou comprando não estou fabricando eu fiz um vídeo ensinando a fazer massa plástica mas eu não fabrico só fiz o vídeo para mostrar como é feita projeto de bancada de lanchonete é viável fazer uma adob nesse tipo de projeto ou não é necessário a gente não define a dobra com esse tipo de argumento não é porque é de lanchonete que eu vou fazer dobra a minha mesa porcelanato da minha mesa eu posso fazer uma cozinha com esse porcelanato ou pôr na lanchonete ou pôr no restaurante numa mesa sem precisar fazer dobra eu estou trabalhando com porcelanato muito resistente aqui e se eu tivesse que fazer uma mesinha de apoio com porcelanato em lâmina eu teria que fazer uma dobra então a dobra vai ser definida do tipo de porcelanato que você está usando quantas aberturas quais são como são essas aberturas não é porque é para uma lanchonete ou é para uma cozinha qual é o porcelanato quais são as aberturas que jeito o tamanho dessa abertura tem furação de tomada são esses argumentos que você tem que saber para saber se você vai fazer dobra ou não esse porcelanato aqui dá 1.8 eu não tenho necessidade nenhuma de fazer dobra se for uma bancada lisa é um porcelanato super resistente então é mais ou menos por aqui você consegue fazer acabamento com resina não sei nunca tentei esse da massa plástica pode acarretar o lavatório a trincar excesso de massa plástica pode acarretar o lavatório a trincar não não eu te falo que não nem excesso e nem falta a questão de trinca ela vai estar variada muito assim vamos pôr aonde que está essa massa vamos pôr talvez você vai pôr num canto canto de cuba por exemplo se você encher de massa plástica muito catalisador uma secagem rápida ela vai fazer uma torção naquele ponto ali então isso vai fazer trincar excesso pode assim que ele se for um excesso muito grande é um bolo de massa a massa está puxando de cima para baixo ali aconteça mas a gente não trabalha com excesso de massa dois minutinhos aqui agora libero para a gente assistir o vídeo o pessoal começa a fazer essa pergunta a orelha de vocês você já fez massa de talco com resina? já tem vídeo no nosso canal mostrando é esse aqui aqui no norte de minas média 30 graus a caloria minha massa seca no máximo 5 minutos no meu caso tempo de sobra quando você faz uma pia de cozinha você faz dobra dela por completo é o que eu respondi agora sobre a questão da bancada não é porque é uma pia não é porque é isso ou aquilo que eu vou fazer uma dobra às vezes eu faço às vezes eu não faço depende do projeto e depende do piso qual rebolo você indica marca de rebolo que você indica e qual grão eu trabalho com rebolo popcorn o grão 120 hoje eu trabalho com os rebolos que a Godzilla diamantado revende então super indico bons é o rebolo que eu trabalho aqui coloco nos nossos cursos para o pessoal usar tá ó a live o vídeo vai começar vocês vão assistir a estreia enquanto você quando eu ver tá aqui novamente vou fechar a live aqui vocês clica nesse link aqui e vai assistir o vídeo que eu vou assistir junto com vocês lá deixa eu fechar a live aqui eu nem sei se se o vídeo começa se eu tiver até a próxima